Por trás de todo o desenvolvimento de uma cidade, existe uma força humana no exercício de uma atividade pouco reconhecida, mas de grande importância no dia a dia de cada brasileiro. Nem sempre são lembrados. Eles são responsáveis pela geração de emprego e renda, movimentam a economia e tornam a agricultura competitiva. São os agricultores os responsáveis pelo importante processo de produção de alimentos, o preparo do solo para o plantio, o cuidado com a lavoura, a colheita dos frutos. Pessoas que não têm horário para trabalhar começam no batente muitas vezes antes do amanhecer do dia. A Gracena é uma cidade agropecuária. Nós temos aqui mais de mil propriedades rurais. O produtor rural é o motivo da gente estar trabalhando, é o que nos empolga, nos motiva. O mais importante para nós é o produtor rural. Trabalhadores honestos, que muito se esforçam, sem se cansar de lutar por melhoria no campo. Meu maior orgulho é eu colocar uma semente na terra e eu ver ela germinar e dali sair o fruto. Isso é muito gratificante. Mulheres, homens e jovens enfrentando todas as diversidades, cultivando suas terras, produzindo. Eu sou uma agricultura, eu sou produtora de leite, com muito carinho, com muito orgulho. E produtor rural é amor, é carinho, é suor, é dedicação todos os dias, é de segunda a segunda, sem falhar nenhum dia, não importa o que aconteça. Vão construindo em silêncio a grandeza de um povo. A singular relação entre o homem e o campo. O produtor rural é muito importante para a população. Sou produtora rural, nasci na roça. Tudo que a gente tem saiu daqui, criei meus filhos aqui. E sou feliz, sou muito grato a Deus por ter dado essa oportunidade para a gente. Moro aqui já há 58 anos. Nasci aqui. Meu pai, produtor, sempre cantando café. E eu sempre com ele, Deus de pequenininho. A paixão pelo que produzem, o orgulho da colheita. Uma terra em que tudo se planta e cria. Sou produtor rural e eu toda a vida gostei do sítio, da roça. O sentimento é muito bom, é gratificante. Mas é isso daqui, ó. É isso, gratificante, é isso daqui. Não tem nem palavras para me expressar, né? Eu me emociono. A gente preza pela família. Poder criar os nossos filhos num ambiente saudável. Eu gosto de morar aqui e ajudar meu pai. Eu gosto de morar no sítio por causa que aqui é paz. Eu gosto de dar mamadeira para a bezerra, traçar do porco. Eu queria ser agrônomo, ajudando meu pai. Cada vez mais gostando desse ambiente. A melhor parte é que é paz, sossego. E a pior parte não tem. Valores que se revelam expressos nas tradições, na cultura e na história. Todos que mexem com a terra, que produzem, que lutam pela terra, tem um valor e tem um poder, talvez divino. Todo esse trabalho é uma coisa que faz parte da origem do ser humano. O agricultor merece o nosso respeito plenamente. Produtores que empreendem, administram, inovam e respeitam a terra. O que eu posso dizer da agricultura é que é uma coisa muito boa. Todo mundo tinha esse poder de plantar uma sementinha ali na terra. Eu tenho hora que eu fico até emocionado de falar como Deus é bom e como Deus prepara tudo para a gente. Porque só da gente estar aqui é uma emoção muito forte e boa. E eu espero que eu tenha trazido alguma paz para alguém. Porque realmente o que abastece a nossa mesa é os pequenos agricultores. Que prosperam vendo crescer a vida em diferentes formas e culturas. Sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Porque eu tinha um sítio, mas no sítio não tinha nada. E eu precisava escolher fazer alguma coisa que eu não dependesse de mão de obra de ninguém. Que eu pudesse ensinar minhas filhas que a vida era muito mais e muito melhor do que aquilo que a gente tinha para o momento. Então eu decidi que eu ia produzir leite. Mas foi com toda essa dedicação e dificuldade que eu criei as minhas duas filhas. Hoje as duas são formadas em zentonia. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente se dedica. Então eu sou muito grata a Deus por ser uma agricultora. Amo muito o que faço. Agricultores que buscam conhecimento para aprimorar o trabalho. Que se unem para enfrentar as dificuldades. Buscam apoio. Fazem diferente. Não se deixam abater pelos problemas. Ao contrário, seguem em frente no caminho do progresso. Não quero aqui falar nome, mas veio Paulo, veio a Márcia, que sempre trabalhou com nós. Minha guerreira, lutadora, sempre esteve junto com a gente no nosso projeto. Tem conhecimento de tudo. Eu até me emociono falar isso, porque é uma coisa que sempre fez, espontânea. Nós encontramos, Deus colocou no nosso caminho essas pessoas que são maravilhosas, que nos atendem quando temos necessidade. Isso é motivo de agradecer a Deus todos os dias por isso. É do suor desses heróis anônimos que sai a energia que movimenta os mais variados segmentos da economia. A gente consegue trabalhar com as próprias mãos da gente e que é maravilhoso. Os mesmos que produzem o que comemos, são os mesmos que também garantem o próprio sustento. Verdadeiros exemplos de vida, responsáveis pelo desenvolvimento do agronegócio. Com o empenho, a determinação e o árduo trabalho de milhares de agricultores, evoluímos cada vez mais, alcançando um pleno desenvolvimento. Existem pessoas, a secretaria tem dado um apoio e que essa produção chegue até a mesa através de estradas em condições e através de apoio técnico, né? Hidracena é a cidade do agronegócio desde suas raízes. A cidade foi criada para o cultivo do café, sempre pensando no agro. E hoje, a Prefeitura de Hidracena, pensando na importância do agricultor e querendo fomentar o agronegócio no município, criou uma secretaria voltada ao trabalho do produtor rural, a Secretaria do Agronegócio, que em apenas pouco tempo já mostrou para o que veio. Um exemplo é o programa Melhor Caminho, que em sua primeira etapa já conquistou 12 quilômetros de melhorias em estradas rurais. Com alto investimento, a DRA 450 e a DRA 070 vão melhorar o escoamento da produção e o acesso às propriedades, beneficiando significativamente a área rural na estrada da pousada Bom Samaritano e os bairros Iandara e Marrequinha. E o programa Melhor Caminho não para por aí. Muito mais quilômetros estão por vir, oferecendo melhores condições de trafegabilidade aos produtores rurais e demais que necessitam passar pelos trichos rurais de Hidracena. Na sua segunda etapa, serão mais 5.200 metros no bairro Marrequinha, oferecendo melhores condições de trafegabilidade aos produtores rurais. Também foi realizada a primeira-feira do agronegócio dos produtores rurais de Hidracena, divulgando o trabalho que nossos produtores desenvolvem, além de comercializar os alimentos e artesanatos produzidos aqui. A Secretaria do Agronegócio também promoveu uma ação que não se fazia há muito tempo, o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos, onde foram recebidas mais de 11 mil embalagens que foram descartadas corretamente, evitando assim contaminações e danos ao meio ambiente. Está mais do que provado que precisamos do agronegócio, pois é a principal fonte de geração de riqueza, geração de renda e melhora a vida das pessoas. Então, nesta data, não poderíamos deixar de dizer uma homenagem da Prefeitura Municipal de Hidracena e Secretaria do Agronegócio a você, que é o nosso orgulho nacional.